9 pedidos de Nossa Senhora em Gramadal para cada um de nós A mensagem de Nossa Senhora em Gramadal é uma mensagem muito forte, é uma mensagem muito viva, é uma mensagem para os nossos tempos Segundo Nossa Senhora, entramos no final dos tempos, com a eleição do Papa Francisco no dia 13 de março Estamos vivendo finais dos tempos e nesses finais dos tempos acontecerá o aviso, o milagre e dependendo da reação da humanidade, um castigo Mas mais importante do que entender essa cronologia do final dos tempos, é importante atender aos apelos de Nossa Senhora Em toda a mensagem de Nossa Senhora existem uma série de pedidos Nossa Senhora nos pede, por causa que sabe da gravidade da situação que o mundo se encontra E nos dá alguns remédios para nos converter, para nos santificar, como um meio de salvar muitas e muitas pessoas Portanto, vamos ver 9 pedidos de Nossa Senhora feitos em Gramadal Primeiro pedido, fazer a vontade de Deus Essa é a essência da santidade Quando deixamos de lado nossa vontade, nosso interesse, nosso egoísmo E fazemos e realizamos a vontade de Deus Diz, cumpre minha vontade e tu encontrarás o meu amor Se tu tens fé no meu amor, tu irás conseguir ultrapassar as grandes tentações que te esperam Não é fácil fazer a vontade de Deus Que peçamos sempre a intercessão de Nossa Senhora Nossa Senhora me ajude sempre a cumprir a vontade de Deus Segundo, um amor e uma devoção ao sagrado coração de Jesus Jesus apareceu com seu sagrado coração Com a sua mão esquerda assinalava o seu coração E dava a entender para se aproximar dele Do seu corpo saiam raios de luz que excediam em brilho e luz as outras visões Era perceptível seu infinito amor O olhar de Jesus que atravessava o seu coração e os gestos de sua mão Como que é convidar-nos a todos nós para entrarmos em seu coração Que nós tenhamos também esse desejo Adentrarmos ao sagrado coração de Jesus E imitarmos o seu sagrado coração de Jesus Pedirmos todas as virtudes Pedirmos a sua pureza, a sua paciência, a sua mansidão, a sua humildade Todos os dias que tenhamos essa resolução De todos os dias invocarmos o sagrado coração de Jesus A adorá-lo como ele merece Fonte de tantos benefícios e tantas graças Que com certeza vai nos ajudar muito em nossa santificação Terceiro pedido sobre a Eucaristia Diz Cada vez menos importância é dada a Eucaristia É através da boca que recebemos o corpo de Cristo As videntes de Garamandal receberam sua primeira comunhão por meio do anjo E depois desse dia recebiam diariamente a Santa Eucaristia na boca Seja pelo anjo, seja por um padre Mensagem muito importante para os nossos tempos A mensagem nos diz Devemos receber Jesus na Eucaristia Diretamente na boca, não com as mãos A importância de se comungar diretamente na boca Atendamos esse apelo de Nossa Senhora em Garamandal Nunca mais comunguemos com a mão Jesus é o próprio Jesus Corpo, sangue e alma divindade que está na Eucaristia Devemos adorá-lo, reverenciá-lo, honrá-lo de toda forma possível Recebendo diretamente na boca e a própria Nossa Senhora que nos diz isso em Garamandal Quarta resolução Visita ao Santíssimo Sacramento Conchita, por que não visitas o meu filho no tabernáculo? Mais vezes ele espera por ti de dia e de noite Temos que fazer muitos sacrifícios, fazer muita penitência e visitar o Santíssimo Sacramento frequentemente Se não fizermos, um castigo cairá sobre nós A taça está enchendo e se não mudarmos, um grande castigo virá sobre nós Que mensagem importante Nossa Senhora nos pede na visita frequente ao Santíssimo Sacramento Se possível uma vez por dia Se possível mais de uma vez por dia Tão simples, mas tão importante Quantas graças não recebemos Quantas graças as pessoas não se beneficiam Esse simples, mas importante ato Que é visitar o próprio Jesus, como a Nossa Senhora nos fala No Santíssimo Sacramento Tenhamos essa resolução Visitar muitas vezes, quanto nos for possível O Santíssimo Sacramento Quinto pedido pelos sacerdotes Muitos cardeais, bispos e padres estão no caminho da perdição E com eles conduzindo muitas almas Jesus disse para rezar muito pelos padres Para que sejam santos Cumpram seu dever e façam os outros melhores Que atendamos esse pedido de Nossa Senhora Todos os dias rezemos pelos sacerdotes Não ficar criticando Criticando não muda nada Só nos leva ao pecado Ao endurecimento do coração Não criticar, mas rezar Todos os dias rezar pelos sacerdotes Sexto pedido O escapulário do Carmo Nossa Senhora apareceu Tinha uma coroa dourada com doze estrelas Com vestido branco, manto azul, mãos abertas, cabelo comprido E um escapulário castanho Apareceu com o menino Jesus nos braços O Padre André, muito importante nas aparições de Gramandal Morreu usando o escapulário de Nossa Senhora do Carmo E Nossa Senhora, confirmou as meninas, que o Padre André já se encontrava no céu Tal como a promessa do escapulário O escapulário tem muitas promessas, muitas graças e muitas indulgências Está esquecido, infelizmente, que nós retornemos Essa devoção tão importante do escapulário Nossa Senhora, ela apareceu sob o título de Nossa Senhora do Carmo de Gramandal Então que tenhamos devoção ao escapulário do Carmo Sétimo pedido, o Terço Nossa Senhora ajudou os videntes a pronunciarem de forma correta as orações Para poderem rezar o Rosário Conchita percorrer toda a aldeia rezando o Terço Só vos dou um conselho, rezar e fazer rezar Porque o mundo está no princípio da perdição Não acreditem em vós, nem nos coloquios com a Senhora Acreditarão quando for tarde demais E saíram rezando o Terço Quantas e quantas vezes Nossa Senhora não pede a recitação do Terço Em todas as aparições Nossa Senhora pede o Terço Que cumpramos esse apelo Atenhamos essa resolução A partir de hoje, todos os dias da minha vida Vou atender os apelos de Nossa Senhora E vou rezar o Terço Essa é uma decisão muito importante Nossa Senhora, todas as aparições, ela pede o Terço Que nós aceitemos, cumpramos, atendamos esse apelo de Nossa Senhora E todos os dias de nossas vidas rezemos o Santo Terço Oitavo pedido, sacrifício O castigo está próximo A taça está a encher Devem fazer mais sacrifícios Lembrai-vos da paixão de Cristo Nossa Senhora mostrou às meninas um filme Com uma visão perturbadora sobre os pecados da humanidade As consequências do castigo E elas diziam Não, não, que horror Tirem isso daqui para longe Sim, sacrifícios Sim, sim, sacrifícios Que tenhamos também essa noção Do valor, da importância do sacrifício Como que é unido a paixão de Cristo E assim como é unido Também tem um valor redentor Tem um valor muito grande de graças Através de sacrifícios Pequenos sacrifícios Pequenas mortificações Podemos obter muitas graças Muitas redenções Muitas conversões Que sempre façamos pequenos Médios Grandes sacrifícios E ofereçamos a Nossa Senhora Para por meio deles Nossa Senhora obter muitas e muitas graças E o nono pedido Respeito do purgatório Nossa Senhora as conduzia Constantemente ao cemitério E mostrava a importância do terço E das orações pelas almas do purgatório As videntes entravam no cemitério De joelhos Colocavam crucifixo Sobre os túmulos Tão esquecido hoje São as almas do purgatório Nossa Senhora do Carmo Muito ligado As almas do purgatório A senhora do Carmo de Gramandal Vem novamente trazer essa mensagem Que rezemos pelas almas do purgatório Que oferecemos sacrifícios Penitências Indulgências Sempre nos lembremos De rezar pelas almas do purgatório Oferecemos missas Dedicarmos nossas ações A almas do purgatório As precisam muito Portanto Que diante de tantos pedidos De Nossa Senhora Tomemos um compromisso De mudar de vida De aceitar esses apelos De Nossa Senhora De realmente cumprir Aquilo que Nossa Senhora está pedindo Faz uma mudança verdadeira Diária Não por um dia ou outro Mas todos os dias Façamos firmemente Essa resolução De conseguir fazer a vontade de Deus De conseguir rezar o terço De conseguir ter uma devoção Pelo escapulário Receber Jesus somente na boca De visitar o Santíssimo Muitas vezes De rezar pelos sacerdotes De fazer mais penitências Sacrifícios Mortificações De rezar pelas almas do purgatório Que tenhamos sempre Na nossa conduta Na nossa vida Esses apelos de Nossa Senhora Tanto para a nossa conversão Para a nossa santificação Quanto de tantas e tantas pessoas Que estão precisando Das graças de Nossa Senhora E nós estamos dando os meios Para Nossa Senhora Operar essas mudanças Nesses tempos Tão difíceis Que vivemos Nossa Senhora de Gramadal Rogai por nós Olá Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal Dê aquele like maravilhoso E ative o sininho Para receber novas notificações Para as minhas notificações